Vamos lá, mais uma sexta-feira, aulinha de inglês, não é verdade? Fim de semana chegando aí pra nós, ficar em casa igual todos os outros dias da semana. Vamos lá, olha só, o que a gente fez? Na aula passada, eu expliquei, terminei de explicar o conteúdo todo do final desse livro, desse capítulo pra vocês. E aí, sobrou pra gente fazer atividades, atividades. Então, o que eu vou fazer hoje é o seguinte, galera, vou tentar revisar um pouco, sim, do que a gente viu, pra gente conseguir fazer essas atividades e explicar também o máximo de atividades que a gente conseguiu, tá bom? Bom dia, Lara, que chegou aí agora. Tá falando que eu vou agora hoje tentar explicar o máximo de atividades que eu consegui. Se você já viu aí dessa semana, eu mandei pra vocês fazerem os exercícios da página 25 até 36. Então, parece ser muita coisa, né? Mas o conteúdo de vocês até agora foi muito fácil, tá bem tranquilinho de fazer. Beleza, galera? Olha só, vamos lá então, você já tá com o seu livro aí? Pega teu livro na página 25 pra gente começar. Se você lembra bem, das últimas aulas a gente falou sobre descrever pessoas, características físicas, você lembra disso? A gente falou de... Só falar a página 7, se você quiser recapitular lá, ó. Na página 20, né? Describing Physical Features, características físicas. A gente falou sobre como descrever cabelo dos outros, altura, né? O corpo, se a pessoa é magra, se a pessoa é obesa. A gente viu também sobre cor de olhos, né? Outras características, bigode, barba, outras coisas. Então, a gente aprendeu várias coisas sobre isso, sobre realmente escrever. Pessoas que tiveram algumas atividades já. E a gente vai agora, na página 25, começar algo sobre isso. A realidade é que é o seguinte, eu expliquei pra vocês também essa coisa sobre comparação. A gente chegou a completar todo o quadro aí da número 3. Espero que você tenha completado, né, na última aula. É bem importante, tá, galera? Pra gente conseguir usar o comparativo. É o grau comparativo que a gente chama no inglês, né? A gente vai sempre usar o ER. Lembra disso? Se você olhar aí no início da página 25, você tem algumas frases já usando comparações, né? Vamos nesse quadro azul aí, na número 1 da página 25. Olha só. He's bigger than me. Ele é maior do que ele. He's taller than me. Tall é alto, lembra? Então, taller quer dizer mais alto. And he's older than me. Old não é velho. Então, older com esse ER no final é o quê? Mais velho. Stronger than me. Strong não é forte. Então, stronger é mais forte. His arms are a little bit longer. Long não é longo, né? Grande. Então, mais longos, mais grandes. Mais grande é ótimo. Maiores. And his arms are a little bit longer. Seus braços são um pouco mais longos. Enfim, a gente vai sempre acrescentar esse ER no final desses adjetivos cursos para dar essa ideia de comparação, né? Então, se eu digo, por exemplo, bigger, grande. Bigger seria mais grande. No caso, maior. Não é verdade? E a gente viu algumas regras no número 3 sobre como acrescentar esse ER. Tá bom? É importante você lembrar lá também. Como acrescentar esse ER. Em alguns casos, a gente vai colocar só o ER. Quando já terminar com o ER, né? Ou se terminar com Y, a gente põe IER. É verdade? Todas essas regras estão ali no número 3. A gente completou ali nos 4. E também, se a última regra lá é quando for um aditivo muito grande. Por exemplo, beautiful. Bom, this is beautiful. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Agora, isso é mais bonito do que outra coisa. Vamos lá. Por exemplo, we have two colors here. Tem duas cores aqui. Se eu quero dizer, por exemplo, que a cor amarela é mais bonita que a cor azul, eu posso dizer yellow is... O que eu uso para dizer mais bonito do que azul? Beautiful é bonito. Eu vou botar ER no final? Nesse caso, não. Porque beautiful é uma palavrão, é uma palavra muito grande. Então, eu ponho o more antes, né? Então, yellow is more beautiful than blue. Sacou? Yellow is more beautiful. É mais bonito do que o azul. Tá bom? E aí, eu posso falar para várias coisas. Tá bom? Lembrando sempre, se for um aditivo pequeno, palavrinha curta, como teve ali em cima, né? Tall, que é alto. Old, que é velho. Strong, que é forte. Você vai só colocar ER, ER ou IR no final, respeitando as regras que a gente aprendeu aí no número 3. Se for uma palavra grande, expensive, ele deu o exemplo aí que é caro, beautiful, que é bonito. A gente vai colocar o more antes. E também lembrando de aditivos irregulares, né? Igual, eu até dei exemplo que em português é a mesma coisa, né? Quando uma coisa é boa, se a gente for comparar, ah, eu não falo que isso é mais bom do que aquilo. Eu falo que é o quê? Melhor, né? Em inglês também é assim. Então, tipo assim, você tem aí embaixo good, né? Não falo que é gooder. Não é isso? É better. Tem outra palavra para isso, assim como no português. Para ruim também, né? Eu não falo mais ruim. O amarelo é mais ruim que o amarelo. Não. É pior, né? Se eu quiser usar. Então, a pior em inglês também tem worse. E tem até um outro exemplo, que é esse que é diferente do português, né? Que é para dizer que algo é longe. Se eu quero dizer que algo é mais longe, longe é far, né? Se algo é mais longe, eu uso further, que é outra palavra. É o slogan, eu acho que da... É Ford, é o montador de carro, que é go further, né? Vá além, vá mais longe. Enfim, então, esses exemplos aí para a gente fazer o grau comparativo. Alguma dúvida específica sobre isso? A gente pode tentar começar a fazer algumas atividades? Beleza, estou vendo que vocês estão acompanhando legal. Chegou mais uma galera aí. Good morning, para quem não tinha dado bom dia ainda. Vamos lá, então. O que eu falei? Eu passei para vocês fazerem muitas atividades, gente. A 1 e a 2 da página 26, eu já expliquei na aula anterior, eu acho. Inclusive, é da 27 também. Mas vamos lá. Vou explicando para vocês o que vocês conseguem fazer em casa. Olha só. Eu sei que talvez vocês tomam um susto aí quando vocês veem que é para fazer da página de 25 a 36. Mas, galera, é uma, duas atividades por página. Tem muita figura e é muito fácil. É muito fácil. Essa matéria aí da oitavo ano é muito tranquila. Tá bom? Olha só. Na 26 é o seguinte. A número 1, você vai olhar lá, né? Look at the photos. Estou na página 26. Atividade 1. Look at the photos and the information below and answer the questions. Olhe para as fotos, as informações abaixo e responda as perguntas. Tá bom. Então, você tem aí, ó, duas mulheres, né? Nessa número 1 da 26. Você tem a Doris e a Bárbara. Doris and Barbara. Olha só. A Doris, ela tem 28 anos. Está escrito aí embaixo, né? 135 libras e 6 pés. Essa unidade de medida é diferente do que a gente usa aqui, né? Você pode pesquisar aí depois, né? Quantas libras é uma grama? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Isso aí. Muito bem. Então, eu acabei de ver aqui que uma grama é 0,002 libras. Pode pesquisar se você tiver curiosidade. Então, olha só. Ela tem 135 libras. É uma unidade de medida peso, tá bom? E 5 pés. Uma unidade de medida pés, que nesse caso é feet, né? Ft aí. É para a altura. Tá bom, galera? Então, a Doris tem 28 anos, 135 libras e 6 pés. Você vai comparar. Olha a letra A. Who is tall? Quem é mais alto? Quem é mais alto aí? A Doris ou a Bárbara? Deixa eu escrever o nome. Ah, a Doris é mais alto. Escreve na frente. Who is tall? Doris. Pronto. Better be. Who is older? Quem é mais velho? Olha aí. A Doris tem 28, a Bárbara 38. Escreve na frente. Bárbara. A Bárbara que é mais velha. Então, aí vai. Tá bom? Bem simples, bem facinho para vocês fazerem. Show? Olha só, gente. Depois, who is finner? Quem é mais magro? E who has the darker hair? Que tem cabelo mais escuro. Só escrever o nome de quem foi. Tá bom? Vamos lá no número 2 agora? Para a galera que está chegando aí. Estou explicando as atividades que vocês têm a semana inteira aí para fazer. Tá bom? Então, gente. Número 2. Make sentences comparing the two men below. Faz frase aí comparando os dois homens abaixo. Em cima, você tinha só perguntas e escreveu o nome da pessoa. Que era mais isso ou mais aquilo. Na número 2, você vai escrever frases. Por exemplo, você tem o Peter e o Steven. Tá bom? Você pode escrever aí. Você tem até algumas características aqui. Em azul no quadrinho aqui. Young, tall, heavy, short, thin, old. Você pode fazer frases usando essas. Quem é mais novo? Young é jovem. Então, quem é mais jovem? O Peter ou o Steven? É o Steven. Então, você pode escrever. Steven is younger. Só botar o ER. Than Peter. Ah, o Peter é mais gordo. Então, você vai colocar. Peter is heavier. Que é mais pesado, né? Do que o Steven. Enfim. Vai fazendo aí. Vai fazer frases comparando o Steven e o Peter. Tá bom? Isso é pra praticar aquela coisa do ER no final dos adjetivos. Ou usando o more, como eles forem antes. Tá bom? Comparação aí entre essas duas pessoas. Peter e Steven. Você pode escrever várias coisas, tá bom, gente? Tenta fazer aí pelo menos umas três, quatro frases que vai ficar melhor. Tá? Isso é fácil. Vamos lá. Turn your page. Vira a página aí. Page 27. Na página 27, você tem assim. Number three. Vira o três. Write sentences comparing these two animals in these two cities. Use the editors from the boxes and compare forms. Mesma coisa. Gente, na página anterior ali, na atividade que a gente acabou de ver. Você estava comparando. O Peter e o Steven, não é? Agora, você vai comparar um dog com um frog. Depois, você vai comparar uma big city com uma small town. Tá bom? Mesma coisa. Você vai fazer frases comparativas agora. Primeiro aqui, entre um cachorro e um sapo. E depois, entre uma cidade grande e uma cidade pequena. Ok? Ah, o cachorro é mais amigável. Tá? Você vai fazer comparativos. O cachorro é mais bonito. Né? O cachorro é mais popular. Se você achar que o sapo é mais alguma coisa, também pode colocar. Né? O sapo é mais sujo. Pode colocar. Tá bom? O que for. Você pode pensar no adjetivo, na descrição que você quer fazer. Um é mais do que o outro. Escreve aí usando a R, usando o Moritz. Pesla coisa para as cidades. Tá bom? A big city e a small town. Você pode falar aí. Uma cidade grande é mais moderna. Uma cidade grande é mais cara. Sei lá. Inventa aí. Tem até alguns adjetivos de sugestão que eles já colocam em todos também, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Só comparar. Vamos seguindo, então. Olha só. Page 28. Tá? Galera, enquanto vocês não falam nada, eu estou continuando aqui na explicação. Tá bom? Acho que está ficando legal ainda para entender. Mas qualquer dúvida, pode falar aí. Beleza? Vamos lá. São atividades importantes aí para a gente praticar o que eu tudo aprendi. Page 28. Página 28. Vamos lá na 1. Look at the picture below. Olhe para a figura abaixo. Compare the men. Compare estes homens. What are the differences between them? Qual é a diferença entre eles? Você tem aí. Suspect 1. Suspect 2. Suspeito 1 e suspeito 2. São pessoas diferentes, né? Estão com a mesma roupa. Tem o cabelo até bem parecido. Mas eles têm o físico totalmente diferente. Um é mais alto. Outro é mais baixo. Como é que você fala isso? Pensa aí direitinho. Não tem linha para escrever, não. Seria mais para a gente conversar em sala mesmo. Para a gente ver como que ficaria. Se eu perguntar para vocês agora, provavelmente eu vou ficar no vácuo. Mas vamos fazer assim então. Tá bom? Pode seguir dessa aí. É só para você pensar mesmo. Lembrar. Como é que fala mais alto? Como é que fala mais mago? Entendeu? Veja em sério. A número 2 é assim. One of these men did something wrong. Um desses homens fez algo errado. Who is he? Quem é ele? Lê essa RNS, recording to the picture, blog. Ouça e responda. De acordo com a figura assim. Então, uma atividade aí. Você precisa ouvir. Ouça. Tem um CD que vem no Itorino. Tem um portal também para você acessar lá. Conseguir ouvir esse áudio. E vai dizer qual é. Se é o suspeito. Não tem o nome deles, né? Mas vai ter se é o suspeito número 1 ou se é o suspeito número 2. Você só descreve qual que foi. Tá bom? Ouve e responda. Ouça e responda. Número 3. Listen again. Are they saying this is true or false? Só que eu ouvi mais uma vez. De acordo com esse áudio, você vai me falar se essas frases são verdadeiras ou falsas. Tá bom? Da A até L para L. The man stole a car. O homem roubou um carro. Não é verdade? Não. Mas se for point true. Se for falso, o boy é false. A man describes the robber. O homem descreveu o ladrão. Se foi o homem que descreveu, põe em verdadeiro. Se não, põe em falsa. He was a tall man. Ele had a woman out. The police captured the suspect. O oficial capturou o suspeito. He stole the car in the city center. Ele roubou o carro no centro da cidade. Se você tiver informações sobre o roubo, você deve ligar para o crime stoppers. Verdadeiro ou falso? Ouve lá. O que for verdadeiro, você escreve. Põe no x, ou qualquer marcação que você quiser no true. Se for falso, põe no falso depois de cada afirmação. Tá bom? E aí, na 4, você vai corrigir as frases que foram falsas de si. Tá bom? Na número 4, você vai colocar. Por exemplo, vamos supor que a letra A é falso. The man stole a car. É falso. Na verdade, ele roubou um computador. Se for isso, é só você reescrever usando o certo. Em vez de The man stole a car, você vai escrever na 4A. É só botar o A, né? Ou a letra que foi errada. The man stole a computer. Né? Enfim. Corrige a frase. Só coloca aí o que tá errado. Bota como que fica certo. Vamos para 29. Terminamos mais uma página. Vamos na 29 agora. Olha só. Agora, mais uma de ouvir. Listen to a woman describing a thief to a sketchmaker. What sketch did she describe circling? Que é isso? Nesse áudio de agora, da número 5, você tem uma mulher descrevendo um ladrão para um ilustrador. O nome... Eu nem sei se o nome certo é ilustrador, né? Do perito que faz isso. Mas é desse pessoal que faz reconhecimento facial. Ela tá descrevendo para alguém que tá desenhando a pessoa. E aí, você vai circular. Tem um e dois aí, né? Tem o cara com bigode, o cabelo mais longo. Um pouco mais de barba. Se é que isso é uma barba. E o outro... Cabelo curto. Enfim. Você vai circular aí. Vai marcar de alguma forma qual dessas duas pessoas ela tá descrevendo. Então, ouve lá. Se ela tá descrevendo o cara da número 1, a cor da camisa, diferente também. Circula aí. Se for da número 2, circula da 2. Número 6. O número 6 é assim. Imagine you're walking down the street and someone steals your backpack. You go to the police station to report the robbery. Imagine que você tá andando na rua e alguém rouba sua mochila. Ó, esse é o número 6. Número 6 da página 29, hein? Quem tá perdido aí. Imagine que você tá andando na rua e alguém rouba sua mochila. E aí, você vai pra polícia pra reportar o roubo. Fala, ah, na polícia. Fala, que você foi roubado. Talk to the police officer and describe the subject. Você vai conversar com o policial e descrever o suspeito. Tá vendo aí? Você tem um diálogo praticamente pronto entre o policial e o garoto. E o menino. Então, esse menino foi roubado, tá descrevendo o suspeito. Tem até uma foto do suspeito aí. Tá vendo que tem redondinho aí? Tem uma foto do suspeito. Você vai colocar. Well. Tem aí na fala do boy, né? Na primeira fala dele, tem assim, well. He is, ele é... Você vai colocar características, né? He is tall. He is thin. Ele é magro. Enfim. He has... Ó, do cabelo. Você pode falar do cabelo. He has long, straight, black hair. Tem uma figura aí que você pode descrever. A gente já aprendeu a fazer essa descrição. E aí, durante todo o diálogo que você vai ver, né? Eu precisava depois de pergunta dos olhos. Você vai falar da cor dos olhos. What was he wearing? O que ele estava vestindo? Aí você pode responder também. Já na número sete é o seguinte. Choose a famous person and describe whose or her appearance. Take a picture and make a drawing of the celebrity shows. O que você vai fazer? Escolhe uma celebridade aí. Tá bom? Aí falar pra você colocar a foto da pessoa aí não é necessário, não. Tá bom? Você pode escrever o nome da pessoa que é que eu já vou entender. Ah, eu quero falar do Neymar. Fala aí. Escreve características do Neymar. Ah, eu quero falar da Anitta. Escreve aí. Pense nas características dela e coloque. Eu quero falar do William Bonner. Bota aí coisas do William Bonner. Até alguém gringo, né? Se ele quiser falar. Um artista que se admira. Qualquer coisa. Qualquer pessoa. Fala quem é a pessoa. É bom que seja famoso, né? Pra gente ter essa noção. Ah, tô falando do meu tio Osvaldo. Eu não conheço o seu tio Osvaldo pra saber se sua descrição vai dar certa depois. Então, põe alguém famoso e descreva as características dessa pessoa. Tá bom? É só isso, turno sete. Vem aí. Página 30. Página 30. Galera, vocês já jogaram aquele jogo? Como é que chama? Chamava cara a cara. Eu não sei se existe ainda. Que tem um tabuleirinho assim. Várias pessoas. Ah, é homem. Você vai abaixando. Até descobriu quem é. Isso aqui é tipo um cara a cara. Tá bom? Poxa, eu espero que tenha esse jogo ainda. É bem legal. Esses jogos estão cada vez menos populares, né? Mas vamos lá. Let's play Guess Who. Em inglês a gente chama de Guess Who. Tipo, adivinha quem. E aí tem várias perguntas que você pode fazer. Esse aqui, galera, é pra você brincar, tá bom? É pra você fazer com alguém aí. Pode ser na sua casa. Se quiser mandar pra algum amigo aí pelo WhatsApp mesmo da turma. Escolhe uma pessoa e vai fazendo as perguntas, né? Ah, é homem? Gira man or a woman? Aí você vai, tira lá quem não é. Ah, fala inscrições do cabelo até... Vai eliminando, eliminando até descobrir quem é, tá bom? Isso é um jogo, uma brincadeira. Pra você fazer aí com quem você quiser. Da sua família ou com algum amigo seu. Tá bom? Então essa é a página 30. Página 31. Vamos lá? Página 31. A número 2 fala assim. Write sentences comparing Justin Bieber and Lance Antan. Look at the table below. Olha a tabela abaixo. A gente vai fazer comparações usando Justin Bieber e Lance Antan. Já teve isso pra caramba até agora, né? Agora com pessoas reais, ó. Você tem a idade dos dois, a altura deles, o peso deles e até o shoe size, galera. Olha só. Até o tamanho de sapato deles. Olha o que tem aí. Essas informações são de janeiro de 2019, né? Às vezes tem algum fãzinho aí que fica chateado. Ah, mas isso é mentira. Calma. Talvez você tenha uma atualização. A informação é de janeiro de 2019. Então, você vai fazer de novo. Assim como nas atividades lá anteriores, lá do início, você vai só fazer frases comparando. Justin Bieber com Lance Antan. Ah, Lance Antan é mais velho. Escreve aí. Lance Antan is older than Justin Bieber. Ah, o height. Tem a de altura aí. Ah, Lance Antan é mais alto do que Justin Bieber. Pronto. Pronto. Escreve aí. Ah, Lance Antan é mais... Lance Antan é mais duro. É mais pesado. Põe também. O shoe size é o mesmo, né? Então, inventa aí. Tá bom? Se você quiser até colocar além dessas coisas aqui. Ah, o cabelo dele é mais preto. Enfim. Se quiser inventar mais, pode inventar. Na 3 é assim. Find seven differences in the right sentences comparing both pages. O jogo dos sete erros, já brincou disso? Você entra as duas figuras e você vai achar sete erros, sete diferenças nessas imagens. A primeira que eu vejo aí é o cachorro, né? O cachorro é totalmente diferente, mas tá bom. O que você vai fazer? Você vai achar essas diferenças. E vai escrever. Por exemplo, eu falei do cachorro, né? Você vai falar... O cachorro na figura B é maior, né? Você vai achar as diferenças e vai colocar. Tá bom? Por exemplo, The woman... Outra que eu achei aí, ó. Na mulher aí. A mulher do lado esquerdo é diferente, né? Uma tem o cabelo mais escuro, outra é mais claro. Posso falar disso. Posso falar disso, que o cabelo é diferente. Que o vestido é mais longo do que o outro. Então, tudo isso vocês já sabem fazer. Achem as diferenças e façam as comparações. E aí vocês vão escrever embaixo as comparações, tá bom? Turn your page. Vira a página aí, vamos pra mais uma. 32. Vamos chegar ali, hein? 32 é o seguinte. Coloca the pictures and sentences below here. You can answer the question. Você vai... Olhar pra essas figuras, olha só. Tem a Antártica e uma pedra de gelo. Antártica is cold. Ice is cold. Olha só a comparação que ele faz. Antártica is as cold as ice. Então, Antártica é frio com gelo. Entendeu? É isso que ele tá dizendo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar dois objetos pra comparar e você vai colocar o seu adjetivo agora entre a palavra as. Esse as. Você vai colocar as, o adjetivo, mais um as e a outra comparação. Vamos lá? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Aqui, ó. De novo. Vamos lá. Amarelo e azul. Se eu quero falar que o amarelo é tão bonito quanto o azul. Yellow is... As... Beautiful, que é bonito. as blue. Tá bom? Então, yellow is... As beautiful, as blue. Então, as beautiful, as blue. Então, o adjetivo vai ficar entre dois as aí, né? As, adjetivo, as. As beautiful, as blue. E aí vai. Tá bom? Continuando. Number five. Make comparisons about the following items. De novo, gente. Comparações sobre os itens. Um lápis e uma atarracha. Ou um pino, né? Sei lá o que é isso. Letra B. Algodão e neve. Faz comparações, né? Na letra C, ó. Tranquilo. Galera, pode escrever uma comparação só. Tá ficando saturado já disso, né? Pode escrever uma frase só de cada um, tá? Dinossauro, girafa, limão, vinagre. Um carro velho e uma lesma. Um caramujo, né? Um menino e uma menina. Escreve uma frase comparando cada um deles. Na página 34, você vai fazer o seguinte. Complete the sentences with the adjectives in the comparative form. Você vai só completar as frases com o adjetivo na forma comparativa, tá bom? Você vai só colocar o R aí no adjetivo que está faltando para você completar, tá? Na A, por exemplo, você tem aí, ó. Play video game with a friend is... Jogar o videogame com o amigo é... Jogar sozinho, né? Você tem entre parênteses nice. Jogar o videogame com amigos é mais legal do que jogar sozinho. Então, você vai colocar aí, ó. Play video game with a friend is nicer than... Tá bom? Então, você tem entre parênteses qual é o adjetivo. É só você colocar na forma comparativa com a R ou com o more, se for um palavrão. Tá bom? Na 2 é o seguinte. Compare to places or monuments in your city. O que você vai fazer agora? Comparar dois lugares ou dois monumentos da sua cidade. Tá bom? Pensa aí. Ah, compara aí a Praça 22 com a outra praça que você conhece. Compara aí, sei lá, um restaurante com outro restaurante, né? Enfim, usa aí dois... Pega dois objetos para comparar e faça a frase sobre ele. Tá bom? Por fim, solve the crossword puzzle. Por fim, galera, vamos só resolver esse palavra cruzada, né? Você tem o seguinte. Across e down. O que é isso? Na esquerda você tem across. Across é na horizontal. E down é na vertical. Tá bom? Por exemplo, vamos lá. Número 1 do across. Olha só. The language people speak in France. A língua que as pessoas falam na França. Qual que é? Francês. Como é que fala francês? French. Aí você vai lá na 1, na horizontal e escreve lá. French. Vai completando, né? Por exemplo, no down. Qual que é a primeira do down? The hair above a man's mouth. O cabelo acima da boca de um homem. O que é isso aqui? Cabelo... É bigode, né? Como é que fala bigode? Vocês já aprenderam. É mustache. Então, você vai lá na 9, né? Que é na horizontal e escreve mustache. Vamos ver outro aí. Vamos pegar um aleatório aí. Número 12. Someone who can't see. Alguém que não pode ver. Não consegue ver. Como é que é que fala cego em inglês? Precisa lá como é que fala cego e completa. Tá bom? Mais uma brincadeira aí pra vocês fazerem. Tá bom, rapaziada? Olha só. São muitas atividades, né? Vocês têm a semana inteira pra fazer. Apesar de muitas páginas, vocês viram que aí tem muita atividade parecida que é pra você usar o compartilho, pra não esquecer nunca mais. Tá bom? É pra fixar mesmo na tua mente. Qualquer dúvida que você tiver durante essa semana, enquanto você estiver fazendo as atividades, pode mandar lá no Ates, que eu respondo vocês. E lembro que essa aula fica salva também pra vocês assistirem depois, se vocês quiserem ir fazendo junto aí um outro tempo. Tá bom? Galera, grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.